Música Eu sei, Jorge, eu não sei filmar. Não, as status eu não sei, porque estava com a tela. Está dando tudo como um corre-chop. Música Música Eu gosto de você que peguei e achar. Música Eu gosto de você que me mostrou lá da Lua Nélice, vai até 13, né? Você está filmando? Música A gente tirou lá de cima. Música Eu gosto de você que me mostrou lá da Lua Nélice, vai até 13, né? Música Isso aqui é daquilo hidráulico. Talvez eles não tenham conseguido recuperar tudo, eles mantiveram outra coisa, mas mantiveram espalhinho. Música 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 A gente acabou de ouvir isso. A representação que apenas alegórica... A gente acabou de ouvir isso. 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 Os bancos são os mesmos. Os bancos são os mesmos originais. O que eu era criança? A gente acabou de ouvir isso. A gente acabou de ouvir isso. Realmente quem abriu foi a Secretaria de Cultura. A gente acabou de ouvir a porta. A gente acabou de ouvir isso. E a luz 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 e a luz. E a luz e a luz e a luz. E a luz e a luz e a luz e a luz. E a luz e a luz e a luz e a luz e a luz. E a luz e a luz e a luz e a luz e a luz.